Travessia, sábado, 18 de fevereiro. Dante pergunta a Otto se ele se sente confortável de encontrar Brisa, mesmo disfarçado com a máscara de carnaval. Stênio avisa a Moretti que Guida pediu a revogação da medida protetiva. Elô tem acesso à escuta do celular de Moretti e descobre que Stênio e o empresário podem estar sendo vítimas de chantagem. Brisa fala mal de Ari para Chiara. Brisa se fantasia de Colombina, sem saber que o perro mascarado que está próximo a ela é Otto.